E aí, Grisada, mais uma etapa aí da obra das enchentes aqui no Parque Pinheiro, ó, sendo concluída. Estão fazendo agora na entrada Juninho Preto aqui, ó, abrindo a vala pra essa água aí aqui da Rua Maranhão desaguar aqui. Olha aí como é que tá ficando aí, Grisada, ó, tá ficando show da bola. Sempre lembrando, né, Grisada, tá interditada a rua Juninho Preto aqui, ó, no início aqui, ó, pra não passar. Nem tem como passar, tá trancado mesmo. Mostrando pra vocês como é que tá ficando aí, ó. Tchau, tchau.